Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um webinar da Mentorama. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal e bastante requisitado também, né? Nos outros webinars. Desenvolvimento de games. Dicas essenciais para iniciantes, né? Então, vamos começar já verificando se está tudo ok. Todo mundo consegue me ouvir, consegue me ver. Vocês conseguem ver a apresentação? Eu estou com um feixe de luz aqui, é por causa da minha lupa, dela bate bem, ó. Tá, mas tudo bem, eu sou um anjo, mas tá tudo tranquila, eu tô viva. Então, peguem um caderno e uma caneta para vocês já irem anotando tudo, aproveitando que vai ter várias dicas legais para quem está querendo iniciar na carreira, tá? E eu queria começar isso querendo saber de onde vocês estão falando, se vocês já trabalham e se sim, se vocês são da área de game ou se vocês são de outra área. Vamos conversar um pouquinho antes da gente começar a dar as dicas. Tem uma galera de Pernambuco. Daniel tá dizendo que vai ganhar dinheiro? É, Daniel, se for tirar a cadeira de game, você vai, com certeza. Tem a galera de Salvador, Maranhão, São Paulo. Poxa, que bacana. Então, gente, vou começar agora que a gente já conversou um pouquinho sobre vocês, para falar um pouquinho sobre a gente, né? Quem somos nós? Quem é a mentorama? Nós somos uma escola que já tem mais de 3 mil alunos aqui no Brasil, temos mais de 40 programas de ensino e 4 direções de estudo. Então, nós temos cursos na área de marketing, design, programação e games. E o nosso formato de treinamento é exclusivo, tá? Ele é um formato de treinamento onde você tem a revisão de todas as suas tarefas por um profissional da área. A gente tem garantia de qualidade. E para todo mundo que está participando do webinar hoje, vai ter uma oferta especial, tá? A gente sempre tem ofertas especiais para quem participa dos nossos webinars. Eu queria entender qual que é a expectativa de vocês com esse webinar. Foi que meio que brilhou o olho de vocês quando vocês viram o anúncio? O que é que atraiu vocês a vir até aqui e passar esse tempo com a gente? O que é que vocês querem aprender? O que é que vocês esperam aprender hoje? Tem uma galera do Pará, de Rondônia. Nossa, tem gente do Brasil todo hoje, hein? Ama gamers? É, tá bom, né? É um bom motivo, uma boa motivação. A área é boa. Conseguir dica para começar na carreira, mudar de vida com algo que ama, ver na curiosidade, adquirir insight, quer aprender a ganhar dinheiro. É bom que ganhar dinheiro é um assunto muito importante, né? É algo muito atraente. Bacana. Então, ó, para começar a ganhar dinheiro é para se estudar, né, gente? Você já está no lugar certo. Então, é só seguir aí o ritmo. Os nossos mentores, eles trabalham em grandes empresas, tá? A gente tem mentores do iFood, da Vivo, da Loft. Aqui, tá, a gente tem algumas empresas, mas a gente tem várias outras empresas que não caberiam tudo aqui, tá bom? Principalmente de games. E o que é que você ganha participando desse webinar, né? Se tem perguntas e respostas no final da apresentação. Então, vocês vão poder anotar todas as dúvidas de vocês e perguntar diretamente a um profissional da área. Vai ter certificado para todo mundo que participar. Então, fiquem até o final. A gente manda um link para vocês emitirem o certificado, tá? Esse certificado vocês conseguem usar na faculdade. Vocês conseguem colocar no LinkedIn. Então, não esqueçam de pegar o certificado de vocês no final. E quem ficar, todo mundo que está participando desse webinar, vai ganhar até 60% em desconto nos nossos cursos. E é só para quem está participando do webinar hoje, tá? Então, eu vou liberar aqui já a oferta para vocês, para se vocês quiserem já garantir o desconto. Lembrando que vai aparecer para vocês a abinha de oferta. E nessa aba, vocês não vão estar comprando o curso ainda não, tá? É só para vocês garantirem o desconto. Então, vai pedir nome, e-mail, não pede nada de pagamento. Vocês não vão estar pagando nada. Esses dados vocês incluem só para garantir o desconto. Porque quem participa do webinar tem um desconto separado, que não é o mesmo valor do site, tá bom? E eu ainda estou aqui como coordenadora. O mundo está querendo que eu dirija alguma coisa, mas eu sou produtora, tá? Eu me chamo Kelly. Eu sou produtora aqui na Mentorama. E eu vou estar facilitando esse webinar hoje com vocês, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E quem vai falar tudo sobre a área é a Alice, que está aqui com a gente e sempre bomba muito nos webinars dela. Então, aproveitem, Alice, que ela tem, ó, todas as dicas para entrar na área. Então, vou passar a bola para ela agora, tá bom? Obrigada, Kelly. Eu vou compartilhar a minha tela aqui antes de começar a conversar com o pessoal. Só um minutinho. Show. Estou vendo aí que temos mais de 100 pessoas junto com a gente hoje. Bastante gente para conversar, para poder aproveitar o conteúdo. Boa noite, então, para todo mundo, né? Espero que seja um momento de bastante troca, né? De aprendizado. Vai ser tanto para mim quanto para vocês também. Espero que o conteúdo seja bastante útil, né? Para todo mundo que está buscando mudar de área ou ainda está começando, né? Indo para a área de jogos. E vamos começar a conversar, então, né? Sobre essas dicas para iniciantes. Então, comentando um pouquinho sobre mim, primeiramente, né? Então, eu sou formada em jogos digitais pela Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul. Eu me formei lá no final de 2017. E desde lá, então, a minha experiência no mercado aí se deu mais em três partes, né? Primeiramente, como desenvolvedora de jogos, eu trabalhei na Kobe Apps, que é uma startup de Porto Alegre voltada para o desenvolvimento de aplicativos, soluções web. E também tinha uma parte menor da empresa, que era desenvolvimento de jogos e de aplicações de realidade virtual. Então, foi nessa parte que eu trabalhei, bem, com jogos voltados para a realidade virtual e com alguns aplicativos também. E aí, eu trabalhava também com a parte de programação, mas aí também fazia algumas tarefas, às vezes, de game design ou de QA, né? Testando o nosso produto. Então, era uma questão mais generalista ali, né? Eu fazia vários papéis dentro da equipe. Depois, em 2020, eu ingressei como produtora internacional da Women Game Jam, que é uma maratona de desenvolvimento de jogos, mas voltada para o público feminino, né? Mulheres cis, mulheres trans e também pessoas não binárias, né? Que são pessoas aí que os dois públicos, né? São minoria no mercado de jogos atualmente. E aí, essa Game Jam busca, então, oferecer um espaço mais seguro, né? De troca, que a pessoa possa entrar, possa errar, aprender bastante, né? Então, foi também um aprendizado bem interessante, assim, mais em questão de liderança, de comunicação, em que eu atuava ajudando a coordenar a game de A acontecer também no Brasil e em outros países simultaneamente, certo? Inclusive, agora, em agosto, vai acontecer a edição de 2021, que ainda estão com as inscrições abertas. Então, se vocês pesquisarem nas redes sociais, atualmente, eu não estou mais na equipe de organização. Eu saí ali pelo final de maio, mas é um evento também bem interessante, né? Principalmente para as mulheres, meninos aí que estão começando ou desejam ingressar na área também, certo? E o meu trabalho atual, né? Na Quiris, como programadora de jogos. Eu ingressei lá em junho de 2020 e estou lá até hoje, né? E aí, mas, realmente, lá eu estou mais focada na parte de programação mesmo, né? Que nem eu comentei ali na COBE, eu também fazia alguns testes, né? Também, às vezes, montava alguns níveis do jogo, mas aí, realmente, na Quiris, eu estou realmente focada em programação, mas programação de gameplay nesse momento, certo? Então, sobre o que nós vamos falar hoje, né? Principalmente sobre quatro pontos principais, assim. Esse material, eu venho fazendo alguns webinars aqui que vocês podem ter acompanhado, já não sei se tem alguém de outro webinar aí, mas que era mais focada em Unreal, né? Apresentando uma ferramenta para vocês, né? De desenvolvimento de jogos, de como mexer, de como ficar mais familiarizado com a interface dela e tudo mais. E aí, sempre vem muitas perguntas ali, né? De como ingressar no mercado, o que fazer. Então, realmente, algumas dessas perguntas eu utilizei para criar esse material, que é, realmente, para ajudar a ficar mais claro, né? Quais passos, assim, a gente pode dar para iniciar no mercado. Então, eu vou cobrir quatro pontos principais, né? Que o primeiro é o que estudar, né? Quais assuntos, quais ferramentas. Depois, sobre processos seletivos, né? Como se organizar para ter mais sucesso, né? Ter mais efetividade na parte de entrevistas e também na parte de provas técnicas. E, numa segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre networking, né? Essa importância de ter uma rede de contatos, de participar de eventos para conhecer mais pessoas da área. E, por último, sobre comunicação, né? Que é um diferencial hoje no mercado. E eu vou falar um pouquinho mais sobre por que depois. Tá bem? Vamos passar, então. Sobre o que estudar, primeiramente, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos iniciais. Que eu acho que são base, assim, para que a gente consiga ter uma iniciação, né? No mundo da programação dos jogos. Essa parte aqui eu fiz um pouquinho mais focada em programação, porque é a minha área. Então, acho que é um pouco difícil eu comentar, por exemplo, porque um artista pode estudar e tudo mais. Mas, realmente, principalmente para os programadores aqui, fica mais esse foco inicial, certo? Primeiro, lógica de programação, né? Que é a base de toda a parte da programação mesmo. É a lógica, né? E aí, eu coloquei algumas sugestões aqui de aplicativos para que você possa buscar e você possa experimentar. Principalmente para ver se você gosta de lógica de programação, né? Às vezes, você quer trabalhar com programação e é uma boa pergunta ver se você vai gostar daquilo. Então, tem alguns aplicativos disponíveis no Google Play ou na Play Store, né? Da Apple, que nos dão essa visão um pouquinho inicial, assim, que você pode fazer alguns exercícios de lógica, né? E aí, você vai tendo um pouquinho de noção sobre programação. E eu acho que é uma boa forma de iniciar, assim, nesse mundo e ter esse momento de experimentação, né? Para ver se você gosta. Realmente, são conteúdos mais básicos, né? Realmente, para ir iniciando esse caminho. Mas eu acho que vale bastante a pena, assim, principalmente para ter esse período de experimentação, certo? Então, ali, um exemplo que eu coloquei é o Grasshopper, que é um aplicativo ali que vem do Google, que ele ensina a programar, que é o iconezinho ali do gafanhoto ali, né? Que é gafanhoto em inglês, é Grasshopper. Que ele ensina a fazer alguns exercícios pequenos em JavaScript ali, mas pode ser legal para você experimentar, você ver se você está gostando, certo? E aí, alguns outros exemplos ali, que é o Programming Hero e o Solo Learn. Geralmente, eles têm conteúdo em inglês, certo? Mas é interessante dar uma conferida e também já treina um pouquinho o seu inglês junto, né? Depois, linguagem de programação. E aí, eu destaquei duas mais utilizadas, né? Que é C++ ou C++ e C Sharp. E aí, tem alguns sites que dão também uma visão um pouquinho inicial, né? Que você pode conferir alguns artigos ou, às vezes, tem algum exercício para ajudar você a praticar um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei um exemplo ali, que é o Gixx4Gix. Então, às vezes, você está com uma dúvida, né? Ah, como é que funciona o forno C++, por exemplo. E aí, você pesquisa no Google e um dos sites que pode aparecer uma explicação é esse site. Então, tem vários artigos úteis. Ah, eu esqueci por que a gente coloca const antes de algumas variáveis, não sei mais mais. O que isso faz? O que isso significa? Nesse site tem, realmente, alguma explicação sobre isso. E aí, tem vários artigos, assim, também, que você pode trocar uma ideia com o pessoal. E acaba sendo bem útil para a consulta, né? Nesse período que você está estudando, né? E aprendendo um pouquinho mais sobre programação no geral. E aí, vou começar pela parte de baixo, que é o inglês, né? Porque a maioria dos materiais da área de jogos é em inglês, né? Então, os aplicativos que eu mencionei ali, as páginas que você vai procurar por algum material na internet são em inglês, realmente. Então, a gente, claro, a gente pode utilizar ali a ferramenta de tradução, né? Do próprio navegador, mas o que deixa um pouco mais fácil, não um pouco, né? Muito mais fácil, é realmente a gente ter mais o domínio da língua, né? E também vai nos levar mais longe no sentido de você poder se comunicar com outras pessoas, também falar em inglês, né? Expressar suas ideias em inglês também, se você quiser trabalhar fora, um dia fora do país, né? Que é um mercado muito extenso. E aí, realmente, vale muito a pena investir nisso, né? Porque aí você... Aí eu coloquei o exemplo do Duolingo ali como um aplicativo, mas aí, claro, também é uma visão mais inicial, mas é fundamental que você assista conteúdos em inglês, assista vídeos sobre jogos, assista séries em inglês, escute músicas em inglês, vive o inglês, né? O inglês não é só dentro do aplicativo ou dentro da sala de aula, se você fizer um curso também, mas você tem que ter mais esse contato com a língua, né? E aí, isso vai facilitar muito a sua vida na hora de estudar e também de desenvolver jogos, certo? Eu lembro que na faculdade, nos meus semestres iniciais, eu não tinha muito domínio da língua, então passei bastante trabalho, principalmente materiais de computação gráfica, assim, que eram matérias que eu estava tendo mais nesse início, e que já era um pouquinho complicada a matemática também para entender, e aí tinha que entender a matemática e entender o inglês nessa parte. Então, é fundamental, quando você já vai ter um domínio ali do inglês, já facilita muito a sua vida, certo? E, falando sobre game engines, coloquei a Unreal e a Unity, né? Como exemplos, aí é onde você experimentou ali um pouquinho, viu que gosta de programação, né? Então, aí você estudou um pouquinho mais sobre linguagem, programação em si, e aí você estuda sobre a Engine, né? Para aplicar esses conhecimentos. E aí, claro, você tem diversos materiais, e é justamente onde também a Mentorama entra muito fortemente, né? Com cursos bem completos, que também abordam linguagem de programação mais focada ali para Unreal. Lembro também da Kelly já falar no outro webinar sobre isso ali, que tem umas opções bem legais nesse sentido. E aí, justamente, você pode se aprofundar mais nas ferramentas que são utilizadas no mercado, né? Então, é o que eu diria para colocar esse foco, assim, bem grande nisso, esse aprofundamento das ferramentas que você pode utilizar e que você vai colocar em prática para quando você estiver dentro da indústria, você já tiver um contato prévio com elas, né? E aí, eu sei que a Mentorama também tem diversos cursos que são bem aprofundados nessa parte, e aí a Kelly pode contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. É minha vez agora? Aham. Então, gente, vamos voltar agora para a parte legal. Não, todas as partes são legais. Então, vou dizer que agora é a parte legal. Todas as partes são legais. Vamos para a parte legal do comercial, entendeu? Essa é a parte que eu lembro. Lembrando que eu não sou vendas, tá? Eu gosto de sempre deixar claro. Eu sou produção, então, eu não estou tentando vender nada para vocês. Estou falando de coração. Mas vamos lá. Vocês sabiam que game design é um trabalho bem pago em empresas modernas? A média salarial de um game designer no Brasil é de R$4.275,00, né? O que é extremamente alto, se você parar para pensar que a maioria das pessoas hoje em dia ganham salário mínimo, né? E R$9.000,00 para um head game designer. Lembrando, gente, que esses valores são a média. Pode ser um pouco menos, pode ser muito mais. Isso vai depender do tamanho da empresa, tá? Tem empresas que pagam bem mais para a entrada de júnior. Uma empresa gigante para o Nintendo. É um valor completamente diferente. E tem empresas que pagam menos, né? E também vai depender, obviamente, do seu background, do quanto você sabe, do que você já produziu. No Brasil, é o segundo mercado da América Latina. Em termos de crescimento na indústria de desenvolvimento de games, a gente fica atrás só do México. Para vocês terem uma ideia. Se vocês não sabiam e achavam que, ah, meu Deus do céu, só tem jogo sendo criado nos Estados Unidos. Não existe mercado no Brasil. Isso não é verdade, hein? A gente é o segundo maior mercado da América Latina. A receita gerada por jogos em 2020 cresceu exponencialmente, gerando 180 bilhões de dólares. Lembrando que, gente, você trabalhar com game design não necessariamente quer dizer que você só vai trabalhar em jogos de videogame, tá? Hoje em dia, existem diversos aplicativos que trabalham com game designers porque existem funcionalidades de game dentro dos aplicativos, tá? E só estou falando de aplicativos desde saúde até finanças. Vai depender muito. Então, o mercado é bem abrangente. E os games, eles vão além do entretenimento, né? A gente tem demanda de jogos educacionais, que era o que eu estava falando aqui. Jogos feitos para marca como ação de marketing. Então, tipo, a criatividade vai aí de acordo com o que vocês quiserem. Bem, aqui na Mentorama, a gente tem a profissão de game designer. O que é uma profissão? Ele é uma trilha profissionalizante, tá? Então, são vários cursos. A gente faz um estudo na produção, só para vocês entenderem como é criado um curso. Não é criado assim do nada. Meu Deus do céu, eu vou criar um curso de game designer. Não é assim, tá? Que funciona. Nós da produção somos pessoas muito legais. Então, a gente pesquisa pra caramba pra entender como que está o mercado, quais são as principais skills necessárias. A gente entra em contato com profissionais da área e aí a gente monta os cursos. Quando a gente desenvolve um programa de profissão, a gente junta tudo isso e monta uma trilha pra que esse profissional consiga sair, ele consiga captar o emprego dentro da área, tá? A gente tem diversos mentores bem bacanas. A gente tem o Vitor, que trabalha na Aquiris. A gente tem o Giliar, que trabalha em Vancouver, na Electronic Arts. A gente tem outros mentores muito legais, né? Tem o Giovanni, que trabalha na Game Studio, da Aquiris. A gente tem o Caio, que também trabalha na Aquiris. O Carlos trabalha na Gazeus Games. E se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui no dia. Eu tô falando de mentores, porque são muitos mentores mesmo. Lembrando que é uma trilha, então são vários cursos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar no site, analisar todos os mentores que estão lá. Mas eles são bem bacanas. Ó, tá vendo? Eu falei, é muito mentor, gente. Dá pra vocês aprenderem literalmente tudo. E aqui, pra vocês terem uma ideia, são alguns trabalhos dos nossos mentores, né? Que já foram realizados. E como é que tá organizado, né? Beleza, Caio, você tá falando tudo isso. Legal, mas... Como que eu vou aprender tudo isso? Ah, você vai aprender numa plataforma online. É a plataforma online da Venturama, onde você vai conseguir acessar de qualquer dispositivo. Então, pra estudar, você... Em teoria, não precisaria de um computador. Mas, pra desenvolver games, você precisa. Então, eu já tô sanando essa dúvida, porque sempre surge, né? Nos webinars. Cara, dá pra eu desenvolver um game no celular? Cara, infelizmente, não. Porque você vai precisar de softwares pra desenvolver o game. Esses softwares, eles funcionam em computador, tá? Mas, pra assistir as aulas, você pode estar trabalhando no computador e assistindo sua aula no celular, se você quiser, que funcione a mobile. Você vai ter todas as atividades, afinal, de cada módulo. Essas atividades são corrigidas por um profissional da área. Você vai poder conversar com o mentor. Então, tem um profissional que ele é dedicado só a tirar dúvidas de vocês, tá? A gente contrata esse profissional da área de games e ele fica ali, responsável pra tirar todas as dúvidas. E você vai preparar um projeto de conclusão. O que é bacana é que, com esse projeto de conclusão, você vai poder levar, quando você estiver, concorrendo a uma vaga na indústria. Então, você vai concorrer a uma vaga na indústria de games e você não vai chegar do nada, sabe? Você já vai ter um projeto pronto, um game desenvolvido. Então, é bem bacana. Como que você aprende, né, na mentorama? Ó, galera, você tá vendo aí, eu já fui professora. A galera tá toda conversando aqui de jogo. Tô nem pensando no que a gente tá falando. Mas, gente, que absurdo. Eu tô vendo, hein? Já estão combinando o pós-webner ali. Já estão combinando o pós-webner aqui, ó. Então, na mentorama, vocês vão aprender. Dentro da plataforma e vocês também vão ter a oportunidade de conversar com outras pessoas dentro da nossa comunidade, que é um chat no Discord. E, quem sabe, você encontre seus sócios pra fazer o próximo game. Nunca se sabe. Tem a comunicação com a equipe de suporte também. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? A gente tem uma equipe dedicada a isso. E, na comunidade, vocês vão poder conversar com outras pessoas que também gostam de games. Então, se, por exemplo, nesse momento, vocês estão aí já, todo mundo combinando, né, de jogar, imagina na comunidade, que literalmente todo mundo tá estudando sobre games. Vocês já vão... Se vocês não estão tendo ainda aí o networking, vocês vão poder entrar na comunidade, vai ser de boas. É uma comunidade muito legal no Discord, hein? Fica a dica. E, mais uma vez, pra quem está participando do webinar hoje, vai ter um desconto especial, mas um curso grátis pros cinco primeiros inscritos, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso ao desconto, basta colocar os dados lá. Se não colocar os dados lá, não tem acesso ao desconto. E aí, não adianta depois dizer, eu participei. Já era, tá? Perdeu. Então, vamos voltar agora à nossa programação normal. Terminou o tempo de comercial. Voltamos no comercial, vou compartilhar aqui. Voltando, foco aí, pessoal. O jogo é depois, depois do webinar, né? Estamos falando sobre como fazer o jogo primeiro. Exatamente, vocês estão aí. Depois não avisa que a gente não avisou. Perdeu a chance de ganhar aí oito mil reais por mês pra desenvolver esse jogo. Isso mesmo. Então, voltando, né? Falei ali inicialmente, né? Um pouquinho sobre quais assuntos a gente pode buscar, né? Então, ali a Kelly também já estava falando onde vocês já conseguem buscar alguns desses assuntos, certo? E ali tem vários colegas meus da Quires ali como mentores também, bem legal ali. A gente tá tudo por aqui na Mentorama, todo mundo junto. E falando, então, sobre processos seletivos, né? Agora a gente já viu ali o que a gente pode buscar de material. Mas o que a gente... E quando a gente chegar no processo seletivo, né? Como é que funciona? Como é que a gente pode ter um resultado melhor? Então, eu trouxe duas partes, né? Eu dividi em duas partes. Então, que seria uma primeira parte, eu falar um pouquinho das entrevistas. Que é onde você vai exercitar sua comunicação, dizer por que você quer aquela vaga, né? E aí, depois, provavelmente uma prova técnica, né? Que a maioria dos processos seletivos exige. Então, que é onde você vai demonstrar as suas habilidades técnicas para o cargo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre entrevistas primeiro. Pontos importantes, né? De como ir melhor nas entrevistas. Primeiro ponto é seja honesto sobre o que você sabe e o que você não sabe. Muitas vezes, você se aplica para uma vaga. Tem alguns requisitos ali na página inicial. Mas depois, durante as entrevistas, você pode estar conversando com uma pessoa da área técnica, né? Que às vezes tem umas entrevistas técnicas também. E a pessoa pode te comentar. Ah, você já mexeu com esse software? Você já teve uma experiência fazendo um jogo desse tipo? Qual é o seu nível de inglês, por exemplo? Muita gente, às vezes, põe um nível de inglês mais para cima, né? Ali no currículo, daí bota um nível que não é o seu. E aí, vai chegando a hora da entrevista e não vai se dar bem porque não foi honesto nessa parte, né? Então, vai se atrapalhar. E aí, justamente, a parte de conhecimentos mais técnicos também. Se você não tem experiência com a Unreal, por exemplo, você pode dizer que não tem experiência, mas você já trabalhou com a Unity antes. Você pode dizer que você não tem experiência com a Unreal, mas que você também está disposto a aprender, né? Durante aquele processo. Então, às vezes, se é uma vaga um pouco mais inicial, você pode ter a oportunidade de aprender também dentro da empresa, né? Então, é importante sempre a gente ter essa honestidade ali para deixar claro o que você sabe, o que você não sabe. Para que depois, também, quando você for contratado, por exemplo, você vai ser cobrado por essas questões, né? Então, é fundamental que você deixe bem claro desde o início. Ah, isso eu já tenho uma experiência. Isso eu tenho uma experiência, mas foi pouca, né? Acho que eu ainda preciso me desenvolver um pouco mais nisso. Isso é algo que é bem visto. Você ser honesto sobre o que você tem os conhecimentos ou não, certo? Um segundo ponto é você conhecer a empresa que você está se aplicando para a vaga e que você saiba explicar, expressar por que você quer trabalhar lá, de fato, né? Então, você se aplicou para uma vaga lá pelo LinkedIn, por exemplo, e aí você viu que é uma empresa super legal, mas você não conhece muito a história da empresa ou não conhece que jogos que essa empresa desenvolveu. Então, eu acho que é sempre legal você ir lá na página, dar uma pesquisada, né? Pesquisar por notícias sobre essa empresa também, para entender um pouquinho mais sobre que tipo de jogos que ela faz, para ver também se seriam tipos de jogos que você gostaria de fazer. Então, uma história, né? Qual é, não sei, a empresa existe há quantos anos, né? Essas informações mais básicas, às vezes, são fundamentais você saber para que você demonstre durante a entrevista que você tem o conhecimento daquela empresa, né? E que você tem conhecimento em fazer jogos parecidos com o que aquela empresa faz, né? E que você realmente, você sabe por que você quer trabalhar lá. Ah, você quer trabalhar lá porque eu quero trabalhar com jogos, é minha primeira experiência. Então, você quer, eu gostaria de me desenvolver, né? E eu vejo, crescer no mercado, eu vejo essa empresa aqui que eu estou me aplicando como uma boa opção para fazer isso, certo? E eu sinto que eu poderia contribuir também com essa empresa, com os tais, tais e tais qualidades. Então, eu acho que é bem por esse lado, assim, de você conhecer, mas também você saber o porquê, né? É importante saber o porquê que você está se aplicando, saber expressar o porquê que você quer trabalhar nessa empresa, certo? E o terceiro ponto é conhecer as suas soft skills. Ah, mas o que é soft skills, né? É um termo muito falado no LinkedIn, soft skills, hard skills. Que aí, se você traduzir literalmente para o português, ficar habilidades suaves, né? Não faz muito sentido. Mas soft skills é um termo mais voltado para habilidades, então, que hard skills seria o termo oposto, né? Seria habilidades técnicas realmente exigidas para certos cargos. E as soft skills são habilidades mais de comunicação, de liderança, que se você procura no Google, habilidades mais requisitadas para os profissionais de TI, ou profissionais de qualquer área, né? De jogos, de tecnologia, no geral, ou de qualquer outra área. Você vai ver lá, liderança, comunicação, saber trocar um feedback, por exemplo. Então, são habilidades que são muito exigidas no mercado atual e você precisa conhecer as suas, né? Acho que quem já participou de processos seletivos, né? Seja para a área de jogos ou para outras áreas também, sempre existem aquelas perguntas, né? De, ah, senti uma situação, de repente, que você teve dificuldade, né? Teve que resolver um conflito, como que você resolveu isso? Ou uma situação que você acha que você lidou muito bem, né? Por exemplo, com isso. Então, você precisa conhecer essas habilidades também. Ah, você vai colocar no currículo que você tem habilidades técnicas, né? Que você já fez um curso de Unreal, você já fez um curso de Unity, você já fez um curso sobre Game Design também, que a Kelly estava mostrando ali. Mas, e quais são as suas habilidades além disso também? É preciso que você saiba mostrar elas. Ah, eu sou bom em liderar, né? Eu sou bom em me comunicar, em me expressar bem as ideias, esse saber argumentar, né? Ver os pontos negativos, os pontos positivos de uma ideia. Então, pensa em quais são as suas qualidades, essas soft skills, e em que momento da sua vida pode ser estudantil, se você ainda não tem experiência no mercado de trabalho, ou pode ser no mercado de trabalho que você está agora, né? E você quer migrar para os jogos. Pensa em situações em que essas qualidades que você julga que são boas, né? Que você aplicou elas, e que você já pense, lembre dessas situações, porque geralmente em entrevistas pode surgir essas questões, e aí a pessoa pedir para você dar um exemplo, né? De quando foi uma situação que você utilizou essa qualidade. Então, esse autoconhecimento, né? De saber as suas habilidades, e saber também contar certas situações que você utilizou elas, é bem útil também nas horas de entrevistas, tanto técnicas quanto essas mais iniciais ali, que são comportamentais, né? Como são chamadas. E na prova técnica, então. Três pontinhos que acho que são bem interessantes para que vocês possam ir, né? Tirar um desempenho um pouco melhor na prova técnica. O primeiro é peça mais tempo se você precisar. Geralmente em prova técnica existe um prazo, né? Para você fazer, você, enfim, recebe um problema para fazer, né? Um jogo para resolver, para resolver não. Problema para resolver e um jogo para desenvolver, por exemplo. Um jogo pequeno e simples, para que você mostre que você saiba utilizar a ferramenta que você está se aplicando para a vaga, né? Mas, às vezes, imprevistos acontecem, né? Às vezes a gente já tem um trabalho atual, e aí tem que fazer a prova enquanto, né? Durante a noite, ou está estudando, e precisa fazer a prova em outro horário. E aí teve alguns imprevistos, né? A gente sabe que, às vezes, o home office também tem várias questões que podem surgir. E, às vezes, pode chegar no final do prazo e você ainda faltar bastante coisa para fazer. Mas nada impede que você mande um e-mail para a pessoa e seja honesto. Ah, eu gostaria de mais dois dias para terminar a prova, né? Acho que eu teria um desempenho um pouco melhor, eu ainda gostaria de melhorar algumas coisas. Ter essa honestidade, que também já foi um outro ponto, que eu já coloquei desde o início, é fundamental, porque, às vezes, também, no mercado, você vai estimar uma tarefa, ah, eu completo essa tarefa em um dia. E aí vai chegar no final do dia, pode acontecer alguma coisa que a tarefa era mais difícil do que você pensou. Então, você vai precisar falar para o seu gerente de projetos lá, ó, não, eu estimei, na verdade, como um dia, mas eu vou precisar de mais tempo. Então, é algo que você vai precisar fazer no mercado também. Então, é fundamental que, se necessário, você também faça nesse processo seletivo, que vai te ajudar, né, a aliviar um pouquinho a ansiedade, assim, de não precisar fazer nada correndo, e também de já mostrar essa habilidade, né, de flexibilidade ali com o gerenciamento do tempo. Tá bem? E, no segundo ponto, aí, sobre mais prova técnica, eu coloquei mais como programação, né, por ser a minha experiência, mas eu acredito que possa ser aplicável para outras áreas também, é que, primeiro, faça o objetivo da prova funcionar. E aí, depois, você organiza, e depois você adiciona melhorias. Muitas vezes, a gente quer fazer já um código perfeito, de primeira, né, você quer fazer a melhor abordagem lá, abordagem de programação que seja mais eficiente, que use menos memória, por exemplo, e, às vezes, talvez, isso vai demorar um pouquinho mais de tempo para você conseguir o seu resultado, né, e talvez possa causar um pouquinho mais de ansiedade. Então, se você fizer de uma maneira mais simples, o mínimo produto viável, né, que o pessoal chama de MVP, digamos assim, ah, eu fiz essa versão simples aqui, que tudo que está na prova funciona, por exemplo, certo? Mas ainda, a programação ainda não está naquela forma melhor que eu poderia, né, eu sinto que eu posso melhorar o meu código, ou sinto que eu posso melhorar o meu modelo 3D, por exemplo. Então, primeiro, você faz essa versão mais simples, e aí você garantiu já que você tem um produto para entregar, né, e aí, depois, você organiza, né, organiza as passas, organiza o código, adiciona comentários, e aí, depois, se der tempo, se você quiser, você adiciona alguma melhoria, né, alguma coisa que possa dar um diferencial na sua prova, certo? E, ali, por último, documente, né, se der tempo, porque aí, às vezes, na prova técnica, às vezes, você tem que enviar a build de um jogo, né, para o pessoal testar, e o seu código também. Então, se você enviar o código, né, documente o seu código para que fique claro ali o que cada função faz, ou documente o processo ali de criação do seu modelo 3D, por exemplo, né, então, isso é fundamental. E, também, se você está mandando uma build, né, do jogo que você fez como prova técnica, manda um documentozinho ali também explicando como o pessoal pode testar, né, essa build. Então, acho que é fundamental deixar tudo o mais claro possível, que aí, com certeza, também vai contar uns pontinhos no final, assim, tá bem? E aí, vamos para a parte de networking, então, que eu vou também dividir em duas partes, que, primeiramente, eu vou comentar um pouquinho sobre o LinkedIn ali, que é algo que eu tive bastante experiência, assim, de conversar com o pessoal, né, tanto receber feedback quanto dar feedback. E, também, depois, eu vou comentar um pouquinho mais sobre eventos, né, com essa importância da participação em eventos, como que isso também pode ajudar vocês a ingressar na área, né, a ter mais contato, também, crescer essa rede de contatos com outros profissionais. Mas, primeiro, a Kelly vai voltar aí para o nosso momento comerciais para contar um pouquinho mais sobre os cursos ali para vocês. Eu adoro que, tipo, o pessoal sempre tenta adivinhar, e sempre tem alguém, assim, no chat que chuta o valor do curso. É muito legal, ninguém espera, a ansiedade domina nos webinars. Calma aí, gente, a gente já chega lá no valor. Então, vamos lá. É como eu falei, né, os cinco primeiros inscritos vão ganhar um curso de valor igual ou inferior. E agora a gente vai voltar linkando ao que a gente está conversando ao programa, né? Por que você deveria fazer um programa de profissão game designer? Dentro desse programa, você vai ter o curso de Photoshop, que a gente sabe que é muito importante para a vida, Photoshop, né? Principalmente porque a gente está vivendo em um mundo onde, literalmente, tudo é photoshopado, filtrado, etc, etc, etc. Você até vai ter um susto quando você vê a pessoa real. Meu Deus, sem filtro. Que estranho, né? Um ser humano. Então, a gente tem um curso de Photoshop. Então, se você não souber nada de Photoshop, você já vai poder aproveitar nessas duas áreas da sua vida, na profissional e na pessoal. Você vai ter o curso game designer do Zero All Pro, que é justamente para você aprender tudo sobre como se tornar um game designer, tá? Lembrando, gente, que dentro da profissão de game, existem vários profissionais, obviamente, né? Então, o game designer é aquele que faz o design, né? Só para ficar claro. Porque às vezes você pensa assim, pô, eu vou desenvolver o jogo? A gente tem também um curso de game, de developer, né? Que é para você ser desenvolvedor de jogos. No curso de game designer, você vai aprender a fazer toda a parte bonitinha, todo o design, como vão ser, quem são as pessoas, como vão ser os personagens, né? Só confirma uma coisa, é isso mesmo, né? Que eu estou falando. Então, é bem legal. E vocês vão ter o curso de Unreal Engine 4, que é do Zero All Pro. E vocês vão poder aprender tudo sobre tanto Unreal como game designer. Vocês estão vendo que esses dois cursos, eles são do Zero All Pro. Então, você não precisa saber nada, tá? Para fazer o curso, ele é justamente uma profissão. Ele vai te ensinar tudo para você aprender como que você vai se tornar um profissional legal, né? Então, o Photoshop, a gente tem completo também. Tem a introdução do curso, como você faz mock-up, move posters e tal. É bem bacana. O curso de Photoshop da gente, ele é um Photoshop bem completo mesmo, tá? Ele não é aquele curso de Photoshop só para imagens, para foto, tá? Ele é voltado para o design mesmo, ok? Olha o povo tentando acertar o preço do curso, né? Volando o preço do curso. Volando o preço do curso, ninguém acerta. Se eu estou dizendo, gente, calma aí, vai ter um desconto hoje. Vocês estão olhando lá no site para ver, eu já estou falando que o valor aqui é diferenciado. O povo nasceu de cinco meses. O curso de game design para iniciantes, que ele vai pegar todo início, né? Para quem quer ser um game designer. E o pró, que já é aquela parte mais avançada, né? O D&R também pega tudo, né? Até a parte pró. Então, você não precisa saber de nada para começar os cursos. E a gente tem o Mentorama Game Lab. O que isso quer dizer? Quando você finaliza o curso, você vai poder desenvolver, junto ao mentor, um game. Então, isso é maravilhoso para quando você estiver concorrendo a uma vaga de emprego, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não adianta você dizer que sabe, né? Você tem que matar a calma e mostrar o pau. Tipo, é um negócio completo. Era como ela estava falando. Não adianta ela dizer pô, eu sei falar inglês. Ok, vamos fazer a entrevista. Vamos falar inglês agora? E a pessoa fica... Hã? Tipo, como assim? Ninguém nunca espera, né? Então, é uma dica também que ela falou e é real, tá? Hoje em dia, quando você diz que fala inglês, as pessoas falam inglês com você. Então, não adianta. A mesma coisa em indústria de jogos. Geralmente, quando você vai concorrer a uma vaga de game, quando você vai concorrer a uma vaga de design, na verdade, a maioria das vagas eles já te pedem para você fazer um case, programação, que é justamente para... Beleza, trazendo o que você sabe fazer, então faça. Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, esse portfólio, ele já te ajuda não só a você entrar, mas ele te ajuda a você saber como desenvolver esse case quando você estiver concorrendo para a vaga, tá? Então, na defesa do projeto de conclusão, você vai trabalhar em um case real de uma das nossas empresas parceiras. Você vai ganhar experiência prática. Na prática, então, você vai fazer lá. E você vai poder adicionar esse projeto ao seu portfólio, tá? Aqui é o trabalho de um aluno para você ter noção, tá? O design narrativo do jogo Linhas de Sangue é a história de Diorno. Foi um aluno, ele fez como lição de casa na parte do zero. Então, isso aqui ele conseguiu fazer... Não foi nem na parte pró, tá? Foi na parte do zero, ali no primeiro início. Então, é bem bacana. E aí, vocês também recebem o certificado, né? Para vocês concluírem o LinkedIn de vocês, para vocês poderem mostrar mesmo hoje em dia, né? Mas, mais uma vez, o certificado é importante, gente. Mas você saber fazer é mais importante que o certificado, tá? Porque se você tiver o certificado, você não estudar, não adianta de nada, entendeu? Você pagou pelo curso, você estuda, tá? A gente garante, mas a gente precisa que vocês, né, estejam ali presentes. E depois o curso você pode ser essa pessoa, tá? Um design de game de junho, que o salário é a partir de R$4.500, né? Tá ótimo. Tem muitos jovens aqui, então R$4.500 para um jovem é bastante dinheiro, né? Então, olha aí. Além de tudo isso, ainda tem ajuda para achar emprego. Então, ah, Kelly, legal e tal, mas faço ideia de onde eu vou começar. A gente tem um time que vai te ajudar a pegar na sua mão e dizer assim, meu filho, você quer ir para onde? Você quer arrumar uma emprego? Tá certo. Você quer fazer o quê? Você quer ir em que empresa? Eu lhe ajudo. Vamos lá. Então, a gente ajuda a montar o seu currículo, portfólio. Você tem workshops com especialistas da área, empresas reais na defesa do projeto final e consultoria individual sobre a carreira. Então, tipo, com tudo isso, se você conseguir um emprego no final, a gente, você concorda comigo, que é, tipo, falta de dedicação, né? Então, a dedicação do nosso lado a gente dá. Então, é bem legal mesmo. A gente, além de tudo isso, ainda tem quatro orientações por ano sobre a carreira escolhida. Então, você ainda tem quatro vezes por ano a oportunidade de conversar com alguém que vai te ajudar a direcionar a sua carreira. seis workshops diferentes, laboratórios de aceleradores como o GameWeb, que eu acabei de falar, e consultas ao vivo com os mentores, que é esse ser humaninho, que é um profissional da área e ele é pago para te ajudar, tá? Então, ele é contratado para te ajudar. Então, é isso, gente. A jornada comentária vai super de boas. Você vai assistir as aulas online, vai realizar as tarefas de casa, tem feedback do profissional, oportunidade de trabalhar antes mesmo de concluir o curso, orientação do centro de carreira, vai desenvolver seu projeto de conclusão. Então, é tudo tranquilo. Você sai, ó, com tudo, tudo, tudo junto ali. Só vai precisar mesmo de você dizer assim, beleza, vou me dedicar e vou trabalhar na área, né? Com tudo na vida de dedicação, mais uma vez. Não adianta você estudar na melhor faculdade do mundo, você ir para Harvard, entrar em Harvard e você não estudar porra nenhuma, não vai adiantar de nada no mercado de trabalho. Você vai sair de Harvard com diploma, você nem se forma, mas beleza. Mas você sair de lá, tipo assim, não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, porque você vai estar concorrendo com outras pessoas que estudaram em Harvard, né? Então, leve isso em consideração. Por mais que você ache que você está qualificado aprendendo sozinho, sempre terá alguém que fará cursos e sempre terá alguém tão qualificado ou mais qualificado que você. Então, o mundo, infelizmente, é cruel, mas funciona dessa maneira. E mais uma vez, para garantir o desconto que eu vou falar, apesar de vocês estarem tentando adivinhar, vou matar a curiosidade de vocês só no final, porque, né? É assim que funcionam os horários comerciais. Se vocês quiserem garantir o desconto, basta colocar os dados ali, mais uma vez. Não se preocupem, vocês não vão estar comprando nada, tá? A gente não está pagando os dados de vocês, vocês não estão pagando nada ainda. É só garantir lá e alguém da Mentorama vai entrar em contato com vocês para tirar as dúvidas referente à parte comercial que eu não consigo tirar porque eu sou de produção. Tá bom? E é isso, gente. Vamos voltar agora para o conteúdo. Fim dos horários comerciais. Horários comerciais. Show, gente. Então, vamos continuar aqui na parte de networking e primeiramente falando sobre o LinkedIn, então. E o básico do LinkedIn é adicione pessoas no LinkedIn, né? E entre em contato com elas, né? Tem muitas pessoas mais experientes, mais experientes que eu e mais experientes que você lá no LinkedIn. Então, é uma ótima maneira de conseguir dicas de como melhorar, né? É justamente você conversando com essas pessoas, certo? Eu já fiz muito isso, já mandei mensagem para pessoas que eram mais experientes que eu ou que trabalhavam na Aquiles, por exemplo, quando eu queria trabalhar na Aquiles, antes de eu entrar. e aí eu queria perguntar ah, eu estou fazendo isso nesse momento, como é que você acha que eu poderia melhorar, por exemplo, para algum dia que eu possa trabalhar nessa empresa. Então, realmente, é muito útil você realmente conversar com as pessoas, né? E pedir esses feedbacks. E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma pessoa que veio falar comigo depois de um webinar da Mentorama, que era uma menina, né? Que estava querendo entrar na área de jogos e ela estava estudando e aí dois passos que ela teve, né? Primeiro, ela foi educada, um ponto muito importante, sejam educados quando vocês mandarem mensagem, né? Digam de onde que vocês encontraram aquela pessoa, por exemplo. Ela comentou que ela encontrou através do webinar da Mentorama, né? Ela gostaria de ter mais mulheres da área de jogos, né? No círculo dela. Então, já também deixou clara a intenção dela ali nisso, né? E aí, justamente, e ela também me perguntou dicas depois ou feedback, né? Sobre o trabalho, não foi o caso, mas também é uma possibilidade. Ela disse que a palestra também tinha sido sobre a Unreal, mas ela também estava perguntando sobre a Unity, que ela também estava estudando sobre isso, né? Então, realmente, pergunte, né? Sobre essas dúvidas que você realmente está se perguntando, se você está no caminho certo. Esses profissionais que são um pouco mais experientes que vocês ou muito mais experientes em alguns casos, né? O pessoal que é mais sênior, pode ajudar muito nisso. E o pessoal tem a disponibilidade de responder. Às vezes pode demorar um pouquinho, claro, né? O pessoal é ocupado, eu sou o mesmo que, às vezes, o pessoal me manda mensagem hoje, né? Eu vou deixar uma linkadinha aqui, posso responder só amanhã, né? Mas eu respondo. Podem entrar em contato lá. Então, eu acho que esses dois pontos principais, assim, seja educado, né? Cumprimente a pessoa, diga de onde é que você encontrou. Eu também já adicionei pessoas que, às vezes, alguém curtiu uma publicação, né? E aparece ali para você a publicação daquela pessoa, você acha, nossa, que trabalho legal que essa pessoa fez? E aí, depois, você pode dizer justamente isso. Oi, eu não te conheço, mas eu vi uma publicação sua e achei muito legal aquele seu trabalho. E eu queria algumas dicas sobre isso. Ah, eu vi que você fez aquele trabalho com o Unreal. como é que foi esse seu caminho estudando a Unreal, aprendendo a Unreal, né? Eu gostaria de saber mais sobre isso. Você pode me contar? Então, eu estou sendo educada, eu estou buscando dicas, né? E aí, você pode mandar também o seu portfólio para aquela pessoa e dizer, ah, eu estou montando o meu portfólio aqui com os games que eu fiz lá, no curso que eu fiz na Metorama, por exemplo. E você acha que eu estou apresentando esses meus cases aqui de uma forma legal? Como é que você acha que poderia apresentar de uma forma melhor, por exemplo? Então, essa troca é muito valiosa e o LinkedIn justamente existe também para isso, né? Então, tenha contato com as pessoas de lá. Não seja tímido nessa hora, assim. Essa parte de realmente quebrar o gelo ali, conversar, é fundamental. E aí, depois que você receber as dicas, né? Você receber a resposta da pessoa, agradeça pela disponibilidade dela, né? Parece muito simples, mas aí você está deixando o portão aberto, né? A porta aberta para que você também possa fazer mais perguntas no futuro, porque a pessoa já viu que você foi educada, né? Você agradeceu pelas dicas que você recebeu ou pelo tempo que ela dedicou a te responder, né? Porque é um tempinho que a pessoa está gastando ali com você, né? De ter essa disponibilidade para te atender. Então, agradeça, seja gentil, porque no futuro você também vai poder conversar sobre isso ou pedir mais dicas, né? Depois. Então, o LinkedIn é muito útil e rende muitos frutos nisso, assim, de pedir dicas, de... Tá legal esse meu trabalho aqui, eu vi esse seu trabalho, achei sensacional, que software que você usou, onde que eu posso aprender mais sobre isso. A dúvida que você tiver perguntando de uma forma educada, né? E sendo gentil, eu acho que o LinkedIn ajuda bastante nesse sentido. Aproveitem bastante ele. E caso vocês ainda não tenham, né? Às vezes o pessoal que está estudando ainda não tem um perfil de LinkedIn, faça já para que você possa ter esses contatos de ver pessoas que estão começando, né? E pegar uma inspiração, ou ver pessoas que já são mais experientes, pegar essa inspiração também, né? E é esse feedback, né? Que você pode trocar com ela, certo? Faça o seu perfil lá, se você ainda não tem. E aí, uma dica que ficou bem grande aqui esse site, porque ele é muito valioso, é participe de Game Jams. Como eu comentei ali no caso da Women Game Jam, no início, Game Jam são, então, maratonas de desenvolvimento de jogos, em que você recebe um tema, geralmente, no início do evento. Então, você tem um determinado tempo para fazer um jogo com aquele tema, certo? Então, o tema da Women Game Jam, no ano passado, por exemplo, era juntas mesmo separadas, né? Tendo um pouco a ver com esse contexto, assim, de online, foi a primeira edição online. E aí, as pessoas tinham dez dias para fazer um jogo com aquele tema. Então, foi desde jogos de personagens que estavam separadas, né? Em mundos diferentes, uma estava de dia e o outro era controlado durante a noite, por exemplo. Eram juntas mesmo, separadas no contexto de estarem online, por exemplo. Então, surgiram muitas ideias. Então, às vezes, é um tema que, né? aborda muitas coisas, né? Diversas pessoas podem ver um tema de diversas formas e é bem legal ver essa... Certo? Então, geralmente, game deals funcionam assim. O Women Game Jam, ano passado, teve dez dias, por exemplo. Esse ano vão ser três dias, então, já é um tempo pouco menor. Então, varia bastante. Algumas, você pode fazer no final de semana, em casa, participar online. Às vezes, você pode participar também presencialmente, né? Quando acabar a pandemia, tiver todo mundo vacinado. Certo? Então, são eventos muito valiosos que você pode aprender muito. E aí, eu coloquei que quatro pilares principais que a gente acaba exercitando muito durante o Game Jam. Que é a comunicação, o uso da ferramenta, né? De ferramentas para o desenvolvimento de jogos, o gerenciamento de tempo e exercitar e pegar o feedback sobre o seu trabalho. Certo? Então, sobre a comunicação. Geralmente, aí, você pode fazer um grupo com pessoas que você já conhece ou com pessoas que você encontrou lá na sede presencial, por exemplo, quando for o caso, né? E que você não teve contato antes. Então, o que vai acontecer é que, nesse momento inicial, surgiu o tema. Então, são muitas ideias diferentes que vocês estão entre três ou quatro pessoas e cada uma vai dar diversas ideias para o jogo. Então, é necessário que você saiba manejar manejar essa comunicação e escolha a ideia que seja mais adequada para todo mundo, mas que saiba argumentar isso de uma forma que mantenha ali a comunicação de uma forma positiva, né? Não crie nenhum conflito ou caso ocorra algum conflito, por exemplo, né? Saiba manejar e resolver isso. Por exemplo, ah, eu gostei muito dessa ideia e eu também gostei muito dessa ideia aqui, também empatado, digamos que seja um grupo de quatro pessoas. Ah, vocês amaram as duas ideias, mas vocês vão poder implementar somente uma. Então, de repente, vamos ver de uma forma mais técnica, né? Ah, qual que vocês acham que a gente vai conseguir terminar até o final do evento, né? Por exemplo, ou qual que vocês acham que vai ficar um pouco mais com cara de produto ali para a gente mostrar para o pessoal que está vindo dar feedback, né? Então, aí vão surgir diversos fatores que vocês vão poder colocar na discussão, mas é super importante exercitar a comunicação, que eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação depois, para que possam manejar esses conflitos de uma forma saudável, né? E não vire um certo estresse ali, porque você já vai, de certa forma, estar exercitando isso para quando também você vai para a indústria, né? Na programação, por exemplo, vão existir diversas estratégias para implementar uma mesma funcionalidade e você pode comentar com seus colegas, vocês vão ter que chegar num consenso. Então, é muito necessário ter essa habilidade de comunicação e participar de game de anos é uma ótima oportunidade para exercitar isso. Segundo ponto é gerenciamento de tempo. Porque aí, ah, eu gostei muito dessa ideia aqui, eu quero fazer um MMORPG em 48 horas. Você não vai conseguir fazer um jogo desse em 48 horas, certo? Se você olhar os créditos de vários jogos MMORPG, você vai ver que são, né, 200, 300 pessoas para fazer um tipo de jogo. Isso é muito grandão, né? Então, você vai precisar escolher um escopo que caiba dentro do tempo que você tem. É um jogo de plataforma, um jogo vai ser single player, vai ser multiplayer, multiplayer já adiciona um pouquinho mais de dificuldade, mas você vai ter que ter esse planejamento, né, que vai caber dentro do tempo do evento, certo? E aí, a gente volta no ponto anterior que eu estava falando antes, porque às vezes você pode planejar e achar, ah, vai caber, mas às vezes não vai. Então, é preciso ter de novo a flexibilidade, né, de dizer, ah, eu vou precisar de mais prazo para fazer isso, acho que eu não vou conseguir implementar isso aqui dentro do evento, por exemplo, então a gente vai ter que pensar em uma outra forma. Tudo já entra a flexibilidade e a comunicação ali de novo, certo? Então, de certa forma, está tudo junto ali essa parte, beleza? E ferramentas, né, que justamente você vai ir para uma game jam, você vai fazer um jogo e vai poder utilizar as ferramentas de desenvolvimento de jogos, como a Unity e como a Unreal, por exemplo. Então, uma game jam pode ser para que você possa exercitar mais uma ferramenta que você já sabe, ah, eu sei um monte sobre a Unreal, eu quero exercitar mais, quanto que eu vou conseguir mexer nela em 48 horas, por exemplo. Então, é uma ótima forma de você conseguir ter esse exercício, né? Ou, ah, eu quero aprender a Unity, eu nunca mexi na Unity. Também você pode colocar como objetivo da sua participação no evento, ah, eu sei que talvez eu não consiga entregar um jogo que fique tão perfeito no final, né? Mas o meu objetivo vai ser o aprendizado, vai ser eu mexer na Unity, por exemplo, e aprender. Eu também já fiz isso, a primeira vez que eu mexi na Unreal foi uma game jam que eu participei com alguns amigos e era uma game jam online e a gente se reuniu na casa de um deles e a gente se reuniu para mexer na Unreal e ver o que a gente ia conseguir fazer. A gente conseguiu fazer um joguinho ali que era duas navezinhas, uma contra a outra, assim, meio que em turnos, com uma proposta bem diferente e aí a gente passou bastante trabalho, assim, porque a gente não tinha contato, mas foi bem divertido porque a gente setou o objetivo de todo mundo que era realmente aprender aquela ferramenta, né? E não entregar um jogo super fechadinho. Também pode ser flexível essa parte e é bem interessante nesse sentido. E uma parte muito útil é que geralmente em algumas game jam presenciais, às vezes o pessoal da indústria, né? Vão alguns mentores ou alguns jurados, né? Se for uma game jam competitiva, para dar feedback sobre o seu trabalho, né? Então, você já... É uma oportunidade que você tem para pegar feedback do jogo que você fez ali em 48 horas com o pessoal que já trabalha na indústria. Então, eles podem dar dicas valiosas de como melhorar, né? Ou pode perguntar para você como é que você desenvolveu e aí você tem que treinar um pouco a sua comunicação de novo de como expressar as suas ideias, né? E os seus objetivos ao desenvolver aquele jogo. Então, é bem interessante essa parte. e também trocar feedback com os outros grupos, né? Porque em game jam presenciais, principalmente, você tem a oportunidade de passar pelas mesas, né? Dos outros grupos e falar, eu quero testar o seu jogo, né? Às vezes, o pessoal precisa testar para achar os bugs ali na hora. E aí, você vai acabar dando dicas para os outros grupos. E aí, depois, aquele grupo que você testou pode ir lá visitar a sua mesa. E aí, você vai receber dicas também. Então, também, já é uma ótima maneira de criar o networking. Mais pessoas para você adicionar no LinkedIn depois. Mais pessoas para você trocar conhecimento. E também, de ter o feedback de como melhorar o jogo. Porque muitos jogos famosos, inclusive, acabaram surgindo em game jams. Então, tem vários jogos na Steam lá que se você procurar a história dele, né? Surgiu em uma game jam. O pessoal fez ali em 48 horas. E aí, depois, o pessoal resolveu ficar fazendo e melhorando ele durante vários meses, claro, né? Porque em 48 horas somente, aí seria difícil. Então, às vezes, a ideia surge ali, né? Uma versão inicial surge ali. E aí, depois, você vai recebendo feedback e vai continuando ele. Pode se tornar um produto final. O que é bem interessante também. Aí, eu coloquei um linkzinho aqui na parte de baixo da tela, que é o it.io barra jams. Que o it.io é um jogo, né? Que a gente pode colocar os nossos jogos que a gente desenvolveu disponíveis lá para que outras pessoas possam jogar, né? Baixar e ter acesso. É uma plataforma gratuita, se eu não estou enganada. E aí, nessa parte de jams, você tem uma espécie de calendário que você pode conferir todas as game jams que estão acontecendo, assim, ao redor do mundo. Então, muitas online, né? Não vou dizer que todas, porque pode ter algumas que não vai ter lá. Mas tem muitas game jams lá que estão disponíveis para que você possa, então, conferir qual é a data, qual é o site, qual é a mais informação, certo? Mais informações para você buscar e participar desses game jams e conhecer mais pessoas. Legal? Comunicação, então, que é o nosso último ponto, né? A gente conversou sobre ali a parte de networking, a gente conversou sobre o que estudar, sobre a parte de processos seletivos. E agora, uma parte mais diferente, digamos assim, que é a comunicação, que eu achei bastante importante inserir aqui para vocês. Certo? São quatro pontos principais que eu coloquei que também se comunicam bastante com o que eu estava falando anteriormente. Que o primeiro é dar e receber feedbacks de forma positiva é muito importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai dar um feedback só que é positivo para todas as pessoas? E isso é muito importante? Não. Quer dizer que você pode dar um feedback negativo de uma feature que está desenvolvida e não está funcionando muito bem, né? Ou uma situação que um colega se comunicou e deu um feedback para você e você não gostou. Isso também pode ser transmitido de uma forma positiva. O que eu quis dizer como forma positiva? De uma forma que você vai estar focando no problema, né? Explicando qual é o problema e também propondo ali uma maneira de chegarmos a uma solução, né? Uma forma positiva é buscar resolver o problema e não, né? Talvez ficar um pouco uma intriga ali alguma coisa, né? Nesse sentido de sempre buscar a solução ali e não ficar um pouco ah, essa pessoa me deu um feedback que ela não gostou do que eu desenvolvi então ela está dizendo que o meu trabalho é ruim, sabe? Então acho que não é bem por aí e é importante a gente separar isso. Comunicação é uma das habilidades que, de novo, se vocês colocarem no Google, né? É uma das habilidades mais necessárias hoje consideradas diferenciais, né? No mercado de tecnologia em geral e acho que em outros mercados também não somente no de jogos então é bem importante a gente ter essa habilidade de dar feedbacks para outras pessoas e também receber feedbacks sempre que a gente possa entender e focar no que a pessoa está falando sobre o seu trabalho e que a pessoa não está realmente criticando você necessariamente, certo? Então é importante bastante a gente ter essa separação assim. O segundo ponto é que é comunicar suas ideias e saber argumentar sobre vantagens e desvantagens delas. De novo, isso entra ali na Game Jam. Por exemplo, você ter ali você vai ter uma ideia de jogo maravilhosa e o seu colega também. Quais são as vantagens e desvantagens de desenvolver cada uma? Você vai estar lá trabalhando em uma empresa? Você está desenvolvendo uma feature? Ah, qual é a vantagem dessa abordagem aqui comparada com essa? É importante que você saiba defender o seu ponto para que você possa mostrar que você tem um domínio do que você está falando e você saiba expressar isso também de uma forma realmente positiva. Às vezes você vai ter que apontar uma desvantagem numa ideia de algum outro colega, por exemplo, mas você não vai chegar para outro colega e dizer ah, essa sua ideia é ruim. Não podemos fazer assim. Não. Você vai observar que talvez essa sua ideia nós tenhamos problemas por esse motivo aqui porque a gente não vai conseguir fazer o jogo rodar nesse dispositivo com essa sua ideia por causa de memória, por exemplo. Se você fazer um modelo 3D dessa forma, talvez a gente vai precisar de menos detalhes para rodar num dispositivo móvel. Então, você não poderia fazer tão detalhado. Claro, estou dando exemplos hipotéticos aqui, claro, que essas frases que eu estou falando poderiam ser trabalhadas para que fique de uma forma, claro, sempre melhor. Mas só explicando que existe uma diferença muito grande de você só dizer que essa implementação está ruim, essa ideia está ruim, não vamos fazer assim e já parecer super fechado para outra pessoa, o que pode gerar um conflito e não é legal. E você comunicar as suas ideias de uma forma técnica, que seja uma vantagem que você está apontando na ideia e que não dê margem para que a pessoa pegue aquilo para ela. Então, você está me criticando, sabe? Acho que é importante você observar bastante isso na forma de se comunicar. E eu vou falar bastante também um pouquinho ali sobre dicas de como fazer isso depois. E aí, na terceira parte que eu coloquei, é explicar conteúdos a outras pessoas vai fazer você aprender muito mais, certo? Então, eu tive alguns webinars aqui sobre Unreal também, já acho que eu aprendo mais sobre Unreal quando estou explicando para outras pessoas, porque aí vão surgir dúvidas que às vezes eu não pensei e eu vou ter que também pensar em uma solução, certo? Então, às vezes, no ambiente de trabalho, você precisa explicar a sua abordagem para os outros colegas e isso vai fazer, às vezes, você ver um problema que você não viu, por exemplo. Então, às vezes, eu estou com um bug e eu preciso pedir ajuda para um colega, eu não posso simplesmente, ah, não está funcionando, mas aí o colega não vai saber me ajudar. Eu preciso dizer que, oh, não está funcionando, porque eu implementei dessa, dessa e dessa forma. Eu acredito que era para funcionar, porém, está acontecendo esse problema. Então, justamente, você está sabendo explicar de forma clara o que está acontecendo e você está explicando também a forma como você fez e o que acontece. Às vezes, só de explicar a forma como você fez, você já consegue ver qual é o problema que está acontecendo. Então, você está aprendendo realmente sobre esse conteúdo, certo? Então, isso também é uma habilidade bem boa de treinar e de desenvolver. Tanto em Game Just quanto no mercado de trabalho, no geral, vai ajudar bastante. E a quarta pergunta, quer dizer, o quarto ponto é faça perguntas, porque justamente, às vezes, a pessoa pode explicar conteúdos e você pode ainda não entender muito bem o que ela comentou. E aí, você fazendo uma pergunta para ela vai aumentar o seu conhecimento e talvez o dela também, porque às vezes, você vai estar fazendo uma pergunta de uma situação como estava prevista, certo? então, isso é muito importante. Tanto quando você estiver participando em eventos, em cursos, que você vai ter o suporte, por exemplo, de mentores, como a Kelly estava falando, pergunte, porque aí, se você está em um curso, no evento, vai ficar com dúvida, aí você está se auto-sabotando nesse sentido. E é muito importante a gente ter essa coragem que às vezes dá um pouquinho de vergonha ali, ah, mas será que não é uma coisa muito fácil que só eu não vou saber, por exemplo? Às vezes não, às vezes essa dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas que também estão no chat junto com você, por exemplo. Então, a pessoa estava com dúvida qual é o preço do curso, estava falando do bolão para o preço do curso. Também é a dúvida de outras pessoas que também a Kelly vai conversar depois. então, eu acho que é justamente esse ponto, assim, também em webinars mais técnicos que eu treinei, falo sobre o Unreal, ah, como é que eu faço isso? Eu posso fazer jogos para o celular no Unreal? Eu posso desenvolver no celular? Que a Kelly comentou antes que não pode, infelizmente, né? A gente precisa ter o computador. Então, justamente, fazer perguntas é muito importante e é algo que a gente precisa exercitar também. E aí, sobre a parte de comunicação, sobre isso que eu comentei, assim, sobre meu videozinho, tem um videozinho aqui do lado, ele não estava aparecendo agora, me trollou. Mas, sobre essa parte, principalmente, da gente saber, né? Dar um feedback de uma forma positiva e receber o feedback de forma positiva também, eu coloquei aqui um livro de indicação, que é do Marshall Rosenberg, que ele fala sobre comunicação não violenta. E é justamente para aprimorar relacionamentos pessoais profissionais também. Então, é um livro que explica muito, assim, sobre como transmitir a sua ideia, o que você está pensando, né? Algo que está incomodando você ou algo que você está muito feliz e quer expressar para outra pessoa porque feedbacks são tanto positivos quanto negativos nesse sentido, né? Então, ele tem várias técnicas ali que é bem interessante e que é algo que foge do técnico, né? Que geralmente a gente vê muito em jogos, mas que é interessante de consultar também. E aqui, que não carregou, é um video no YouTube dele que se vocês procurarem por introdução à comunicação não violenta. É um videozinho de 44 minutos ali, mais ou menos, que tem legendas em português também, se eu não me engano. E aí, ele falando um pouquinho sobre essa questão, assim, ele dá vários exemplos legais, desde, ah, colegas que são professores e um diretor de uma escola que tem uma situação que eles precisam comunicar, né? Que o diretor está deixando eles um pouco chateados com certa questão. Até, desde situações, ah, o pessoal está no trânsito, né? Tem sempre aqueles conflitos. Então, é bem interessante, assim, de conferir e vale bastante a pena o conteúdo. Então, fica como um conteúdo um pouco a mais aí para vocês, se vocês quiserem conferir. Com certeza, eu acho que é algo que traz um diferencial, assim, nessas habilidades que são tão requisitadas, né? Como as habilidades do Zéco 21, por exemplo, da indústria no geral. Certo? E aí, eu abro para perguntas também, para vocês conversarem aí comigo e com a Kelly também, que vocês querem saber muito o valor do curso. Mas, deixo meu linkadinho aqui para quem quiser me adicionar depois e também mandar perguntas por lá. Mas, agora, a gente pode partir também para o Q&A aí. Contigo, Kelly. Agora, a gente vai para a última parte do comercial, que é justamente a parte que todo mundo está querendo. Mas, Kelly, meu Deus, quanto é que custa esse curso que já estão tentando para não estar de graça, se não é de graça? Então, gente, o que acontece, né? Você imagina que a gente acabou de dizer que um profissional júnior ele ganha mais ou menos uns R$4.500 por mês. Vocês viram tanto de mentor que nem são todos os mentores do curso que a gente contratou, né? Esses mentores não trabalharam para desenvolver o curso de graça, né? Então, daí vocês tiram, né? Vocês estão conseguindo ver? Está aparecendo já a tela para vocês? Então, gente, se nem os mentores, ninguém, né? Nenhum de vocês, quando vocês são profissionais, que vocês já estão em um nível cênio, vocês vão parar e vão dizer, que legal, poxa, beleza, vou passar o meu ensino de semana e minhas noites produzindo aqui esse curso, assim, por amor ao mundo, assim, infelizmente, a gente vive em um mundo capitalista, né? Então, sim, o curso, ele tem um investimento, tá? Mas o investimento, levando em consideração, mais uma vez, o valor de salário, ele não é alto. Se você comprasse esses cursos separados, você pagaria, em média, 10.264 reais, que são os valores que estão lá separadamente de cada curso, tá? A profissão, ele é um pacote que engloba todos esses três cursos. Além de tudo isso, a gente tem as quatro orientações por ano sobre carreira escolhida, com um profissional, que se você fosse contratar essa mentoria separada, você estaria pagando pelo menos 500 reais por cada uma dessas orientações. A gente tem seis workshops diferentes ao longo do ano, laboratório de aceleradores do curso escolhido, consultas ao vivo com mentores. Se você fosse pagar tudo isso, ah, não, eu quero uma consulta especializada para me ajudar na minha carreira, sozinho. Você pagaria uns 12 mil reais, mais uma vez. Lembrando que a gente está falando de profissionais sêniors, tá, gente? Então, quando a gente chama um profissional sênior para trabalhar com a gente, quando a gente pensa em produção, a gente tem todo um custo, tanto da contratação desses profissionais, que não é barato, como a gente trabalha com estúdio. Então, é tudo profissional, tá? Então, tudo isso é um investimento. Se você fosse comprar tudo separado, você estaria pagando esse valor aqui de 22.264 reais. O valor da profissão é 11.920, mas, mais uma vez, quem está aqui hoje, colocou os dados lá, tem acesso a um desconto, que é um desconto especial de 60%. Então, apenas para aquelas pessoas que incluíram o nome lá na oferta, vocês ainda tem tempo de incluir, o valor do custo ele fica 4.768 reais. Esse valor ele pode ser dividido até 12 vezes. Ah, Kelly, esse valor é muito alto para mim, eu não sei se eu consigo. Gente, se vocês iniciarem na carreira de junho, mesmo que vocês peguem, sei lá, vamos botar que vocês vão entrar no junho do junho do junho, né? Tipo, o junho. A gente está botando uma média de 4.000, gente, o junho do junho do junho, na menor empresa ele ganha pelo menos 2.500, né? O junho do junho do junho, eu estou botando assim, bem abaixo assim do esperado, tá? Então, em dois meses de contratação, você já paga um curso. Curso, eu sempre falo, eu falo para todo mundo, eu falo para os meus amigos, meu irmão, curso é investimento, tá, gente? Para você, se você quer ganhar bem, você tem que estudar. Então, a minha vida toda foi uma das coisas que eu fiz, eu acredito que todo mundo que trabalha precisa mais na área de games, ela está rindo ali porque ela sabe porque ela fez bastante curso, a gente chega onde ela está. Se você quer concorrer com outras pessoas e ganhar bem, você vai ter que justificar seu passe, né? É igual a jogador de futebol, você não vai contratar o Neymar pelo mesmo valor que você contrata o jogador de futebol do seu bairro. É diferente o valor, por quê? Porque o Neymar está em toda a trajetória, então, curso é investimento, tá? Esse valor você pode passar até 12 vezes sem juros, como eu falei, mas você também pode pagar um programa de crédito estudantil, tá? Aí, o programa de crédito estudantil, ele fica 24 vezes 255 reais, 65 centavos. Por que, Caí, que o valor está diferente? Porque esse programa é um financiamento, gente, é um financiamento com uma outra empresa, é uma instituição financeira que financia isso para vocês e paga o valor para a mentorama, tá? Mas isso aqui é uma opção, então, tipo, a Kelly fica muito alta, para mim não tem um cartão para parcelar 4 mil reais, que a gente sabe que a realidade do brasileiro hoje em dia é difícil você ter um cartão assim também, meu Deus do céu, 5 mil reais de um cartão, uhul, né? Então, pronto, tem essa possibilidade também, tá? Então, vocês podem financiar esse valor do curso, o valor é um valor que ele é relativamente acessível, mais uma vez, eu não vou dizer que é acessível, acessível, porque cada um sabe das próprias condições, mas ele é acessível para o mercado que você está entrando, tá? Porque você vai estar concorrendo com um salário bem mais alto do que o do mercado. Esse programa de crédito do Antiole é super confiável, então, qualquer pessoa física a mais de 18 anos pode estar solicitando ele. E tem uma outra coisa bem legal, e essa parte é mais comercial, gente, eu não sou do comercial, então, quando vocês colocam os dados lá, o comercial entra em contato com vocês para explicar tudo bem direitinho, mas vocês têm como adiar o pagamento por até 6 meses, tá? Então, você pode pagar só 5%, começar a estudar agora e só pagar o próximo depois de 6, daqui a 6 meses. Mas, mais uma vez, isso é levando em consideração já o valor desse financiamento, tá, gente? Então, não vai ficar mais caro por causa de 6 meses, não. Esse valor aí já está incluso tudo isso. E aí, mas por que que mais de 3 mil alunos já escolheram um mentorama, né? Qual que é o segredo? A gente tem um time de mentores que, mais uma vez, Kelly, é muito caro e tal. Gente, a gente paga uma pessoa para estar ali corrigindo suas tarefas e falando com vocês, tirando dúvida de vocês, tá? Não é caro, não, estou sendo bem sincera, realista, assim. Eu faço muito curso online também, e eu já paguei cursos bem mais caros, com bem menos estrutura do que o que a gente tem. Então, o curso, ele é sob demanda, né? Você pode terminar ele rapidamente, ou você pode demorar mais para terminar. Vai depender realmente do seu compromisso. Então, Kelly, eu tenho tempo hoje, eu consigo me dedicar duas horas por dia a estudar. Você vai terminar bem mais rápido. Kelly, eu não tenho tempo hoje, eu trabalho e eu quero me dedicar no final de semana. Provavelmente, você vai demorar um pouco mais. Então, tudo vai da dedicação de vocês mesmos, tá bom? Então, mais ou menos, a gente bota assim, 20 meses, é 20 meses, para, meu Deus do céu, vou uma vez por semana entrar no curso, tá? Se você tiver dedicação, você termina bem mais rápido. E a gente só tem 20 inscrições com esse desconto especial, tá, gente? A gente libera 20 inscrições por webinar com esse desconto. Então, mais uma vez, quer garantir o desconto? Deixa os dados. Mesmo que você não tenha certeza, porque se você não deixar os dados, você perde o desconto de um jeito ou de outro. Então, já que deixar os dados não vai te cobrar nada, deixa os dados aí, just in case, entendeu? E os cinco primeiros inscritos ainda ganham outro curso de valor igual ao inferior. Então, você pode fazer esse e, de repente, fazer um de Python, sei lá, algo que te interesse, de developer. Então, mais uma vez, essas condições é com o time comercial. E, para garantir isso, você tem que colocar os dados lá e clicar no botão de oferta, tá bom? E agora, vamos ao perguntas e respostas. É muito engraçado, porque eu não sou do comercial, mas eu adoro fazer isso. Eu me sinto muito a tia da iogurteira. Apresentadora. Apresentadora. Deixa eu parar aqui, colocar você. Agora mudou assim, eu vou ficar pequenininha aqui, coloca você grande para perguntar. Pronto, gente, agora todo mundo que anotou aí várias coisas, quer entrar na área de games, comece a fazer perguntas aí para aproveitar o tempo aí, mais uma vez. Ó, e outra coisa legal, tá, gente? Vocês ficam falando assim, pô, mas é caro e tal. Ó, a gente investe nesses webinars, ninguém está aqui de graça, também não, tá, gente? Então, é um investimento da Mentorama que a gente faz, porque a gente quer dar esse conhecimento para vocês também, tá bom? Então, aproveitem, entrem no YouTube da Mentorama, peguem tudo que vocês puderem de conteúdo que tem lá. Então, tudo que a gente faz de investimento é um investimento que a gente está te dando um conteúdo gratuito, tá? Toda e qualquer pessoa que te dá um conteúdo gratuito, acredite, não é gratuito. Nada na vida, como o Mino lá falou, nada na vida é gratuito. Mesmo que eu estivesse fazendo isso por mim, eu estaria parando duas horas do meu dia para te entregar um conhecimento que você não teria de outra forma. Então, aproveitem, isso chega para vocês de maneira gratuita, mas não é gratuito para quem dá, tá? Então, sempre pensem nisso, olhem com carinho, aproveitem os webinars, tanta gente, de qualquer oportunidade que vocês tiverem de ter conhecimento que é bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. O Guilherme está perguntando se tem que ser maior de idade para entrar na área de games. Boa pergunta, Guilherme. Tem alguma, tem uma idade mínima, né, para o pessoal trabalhar, mas existem algumas empresas, né, que tem jovem aprendiz, também programas de estágio, então, acho que um pouquinho antes dos 18, com algumas dessas opções, eu não sei muito sobre burocracia, assim, mas eu acredito que possa, então, mesmo que você não consiga já uma vaga efetiva, né, você pode conseguir um estágio, né, ou também alguma parte de, algum papel também de jovem aprendiz, eu acredito que você consegue, sim. mas também se você ainda não for para a parte da empresa mesmo, né, você já pode entrar nessa parte de fazer cursos e ir se especializando, né, e ganhando conhecimento para você aplicar para vagas quando você for maior de idade, também, se for o caso. 5 mil só pela consulta? O que 5 mil pela consulta, criança? A gente está falando do valor do curso, é o curso completo, todas aquelas consultas que eu estou falando lá, o povo está... Boa! Nossa, você explicou tão bem, ninguém tem dúvida quase, gente. O Igor está perguntando se tem muita matemática no curso. É, se você vai para a parte de programação, matemática é algo, é algo necessário, sim. Principalmente ali a parte de física, né, que a gente precisa mexer às vezes, ou para alguma parte ali, vetores também entra bastante. Então, para programadores, eu diria que entra bastante, sim. Mas, claro, você pode iniciar sem ter tanto esse conhecimento e ir ganhando um pouquinho mais depois, né? Mas é, com certeza, algo bem interessante de se investir tempo também. O Ayrton perguntou se o computador influencia na produção dos games. Com certeza, porque eu acho que se você tiver um computador melhor, né, com mais recursos, uma maior capacidade de hardware, você vai conseguir desenvolver um jogo às vezes que seja um pouco mais pesado, né? Então, se você tem um computador às vezes que não tem tanta potência, digamos assim, falando um pouquinho mais em termos gerais, né, não aguenta tantas coisas pesadas, aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, vai ter que fazer um jogo com visual mais simples. Isso também é válido, é uma proposta super válida, mas aí vai da sua proposta que você prefere, né? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, o pessoal está tranquilo hoje. Quais as configurações técnicas para um computador inicial de desenvolvedor de jogos? Nossa, essa aí é uma pergunta que eu tinha que ter a listinha que já para passar. Mas acho que uma boa prática, assim, eu acho que seria talvez visitar o site da Unreal, porque aí na parte de instalação você consegue ver os requisitos mínimos, por exemplo, ou o site da Unity também, né? Então, acho que é um bom exercício, assim, ver quais são os requisitos mínimos dessas duas engines, e aí você pode ter uma noção, assim, do que seria um requisito mínimo para você rodar alguma delas, ter uma média, assim, de qual computador que você pode buscar. A Milena perguntou qual que é o tempo de curso. Milena, vai depender realmente do seu dedicação, tá? São três cursos que comprometem, né, dentro da profissão. A gente estabelece até 20 meses, assim, né? Tem que passar dois anos, dois anos e tal, mas se você quiser, dá para terminar bem antes. Vai realmente depender do tempo que você tem disponível, tá? O Gustavo perguntou se é melhor ter um processador melhor ou uma placa de vídeo melhor para programar jogo. Boa pergunta também, pessoal. Eu estava focada no hardware ali, né? Você quer sair daqui e comprar o notebook ali. Então, eu acho que talvez o processador é algo que eu fico em dúvida, assim, honestamente, tá? Mas eu acho que com o processador, porque placa de vídeo, às vezes, mesmo não sendo tão boa, você vai conseguir, você consegue depois substituir também, né? E aí, processador é sempre algo um pouco mais chato de trocar também. Então, eu diria que o processador é bem mais importante, assim, principalmente inicialmente, eu acho. O Pedro está perguntando se vale a pena um curso tecnólogo. com certeza. Eu fiz um tecnólogo e foi bem interessante, assim, nesse sentido. Porque eram... Aí são três anos, né? São cursos bem longos, assim. Se você vai, né, pensar em questão de tempo, assim, etc. Mas... Foi bem interessante que aí o curso tecnólogo, ele acaba sendo mais voltado para a prática, né? Existem alguns cursos de bacharelado, daí já de ciência da computação, etc. Então, o tecnólogo, eles são esses cursos mais voltados realmente para a parte mais prática de mercado de trabalho. E aí, para mim, foi uma opção bem interessante, assim. Eu diria que vai da pena. O Samuel está perguntando aqui se o salário de cada tipo de profissional é parecido. Tipo, quem ganha mais design de game ou programador? Boa pergunta, de novo, pessoal. Estou me pegando aí com várias dúvidas, né? Eu acredito que seja parecido, mas eu não posso dizer com total certeza. eu não tenho tanto acesso a essas informações, mas eu acredito que, de certa forma, pode ficar mais ou menos na mesma faixa. Dá uma busca aí no Glassdoor, gente, que aparece lá. É. O Marco quer saber se tem como usar, peraí, deixa eu pegar aqui, notebook para a criação de games ou ele precisaria pegar um desktop? Não, tem como usar notebook. Tem várias fabricantes de notebooks, né? Que tem linhas justamente mais voltadas para jogos, né? Que, se eu não me engano, a Dell tem algumas linhas mais voltadas para jogos. A Avel também é uma empresa que tem notebooks mais voltados para jogos. Eu sempre utilizei notebook, assim, os meus notebooks foram mais, mas sempre, não foram dos tops, né? Mas dava para rodar, rodar bem ali a Unity e a Unreal. Então, acho que dá sim. Claro que aí o desktop tem a vantagem que você pode trocar os componentes depois, né? E aí o notebook é mais complicadinho. Às vezes, se você quer melhorar o desktop, você consegue trocar a placa de vídeo, trocar o processador. E aí se você quer melhorar o notebook e aí trocar é mais difícil. Então, você provavelmente teria que comprar outro notebook, digamos assim. Então, tem essas vantagens e desvantagens, assim, né? Mas dá para usar sim, tranquilamente. A Milena quer saber se depois dos três cursos ela já sai apta para o mercado de trabalho. Sim, Milena, essa é a ideia. Tipo, é do zero ao pró, justamente porque você não só sai apta para o mercado de trabalho, mas literalmente a gente pega você pela mão. Assim, minha filha, o que você quer fazer da vida, entendeu? É tipo mãe mesmo, entendeu? Mas sim, você já sai apta para o mercado de trabalho. A Gabriela está perguntando aqui para quem quer um dia morar fora do Brasil. A melhor opção é bacharelado ou não tem muita diferença? Então, essa também é uma boa pergunta. Mas eu acho que o bacharelado, ele acaba sendo um pouco mais reconhecido lá fora porque existe um equivalente, né? O bacharelado, a palavra bacharelado, tipo, no inglês existe um certo equivalente, assim, tanto de tempo, de curso, quanto de nível, né? E o tecnólogo, ao meu conhecimento, posso estar até falando algo equivocado, ele é algo mais do mercado brasileiro, assim, pelo que eu vi até agora, né? Aí, por exemplo, no Canadá existem outros cursos, às vezes, que tem o mesmo tempo de um tecnólogo, mas não tem esse mesmo nome. Então, acho que talvez essa conversão, assim, na hora de colocar ali, né, no seu currículo, seja um pouquinho mais diferente ali de fazer, né? Não é tão simples, talvez, quanto de bacharelado que você só coloca o nome e o pessoal já sabe o que que é. Mas eu acredito que também, aí eu acho que varia da empresa, né? Muitas empresas vão pedir, ah, pedem o degree, né? Em computer science, por exemplo, né? Ser formado em ciência de computação, digamos, ou experiência equivalente. Então, acho que varia de empresa para empresa, assim, pode pedir cinco anos de experiência, por exemplo, ou ser formado na faculdade, ou os dois. Então, acho que depende sempre das empresas que você está olhando. Acho que é legal dar essas pesquisadas, assim, também. Sim, uma das coisas que eu percebi na área de programação, não sei se na área de games é a mesma, a área de programação é uma das poucas que, tipo, desde que você saiba e que você mostra que você sabe, está tão em alta a demanda que, hoje em dia, é muito difícil eles exigirem que você, de fato, tenha um diploma superior, né? Dependendo do cargo. É óbvio, gente, que cargos sêniores, hoje em dia, ainda meio que exigem, né? Por exemplo, se você for para algum cargo de manager, leadership, eles sempre exigem pelo menos um diploma superior, independente do curso que for. Mas a área de programação, em geral, ela realmente não exige o diploma superior ainda, pelo menos para você entrar, né? Dependendo do cargo que você vai, desde que você saiba fazer. Então, é por isso que tantos cursos como o nosso, eles estão abrindo portas para as pessoas para entrarem nas empresas. Porque, mais uma vez, a área de programação e de games é uma área que cresceu muito e não tem profissionais suficientes. Então, o que acontece? Se você estuda, você se dedica e você é bom naquilo e você tem um portfólio para mostrar, você consegue, entendeu? Não, Milena. Milena está perguntando se um dos três cursos é bacharel. A gente não é universidade, a gente é uma escola online. Então, a gente trabalha com um programa de profissão que são cursos livres. Mas, não. Para fazer bacharel, você realmente tem que procurar uma universidade, tá? O Pedro está querendo saber se existe QA na área de games. Sim, com certeza. E uma parte muito importante, inclusive, né? Testar ali as nossas features para ver se está tudo funcionando. E levantar os bugs quando não está. E aí, justamente, também existe essa transição de carreira do pessoal que vem de QA, às vezes, trabalhando como QA, tester de software, né? E aí, migra para a área de QA para atuar com games também. É uma transição possível de se fazer e acho que é bem legal ali porque tem suas semelhanças, né? Claro que tem as diferenças ali no processo, talvez, que ser feito, né? E como os testes são realizados. Mas a área em si tem uma grande semelhança ali às duas. Perfeito. Então, é isso. Terminamos aqui com as nossas perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigada, galera. Se você não deixou os dados ainda, você quer o desconto, deixa, porque também não vai adiantar depois. A gente finalizou aqui, já era. O desconto só... Não se sabe. E é isso, tá? Lembrando, são 20 vagas só. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Queria deixar a indicação de vocês entrarem no YouTube da Mentorama, entrarem no Instagram. A gente sempre tem webinars, os webinars são sempre gratuitos. Então, tem muito conteúdo bacana de games, programação, marketing, design. Então, aproveitem. Aproveitem os conteúdos que já estão lá no YouTube. Tu sim. Engasgo. Faltou a voz. E muito obrigada, né? Vamos terminar assim com esse ainda bem. Quem sabe quase ao vivo não dá pra editar, né? Esse engasgo agora. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Muito obrigada, querida. Até o próximo webinar. A gente já tá... Somos uma dupla já formada aqui. A gente já tá quase, tipo... Faça a bola pra você. Tá quase... É quase o Jornal Nacional. Mas é isso. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo webinar. Tchauzinho. Boa noite. Até mais, gente.